Novidade no caso de pedido de saída, de desfiliação, de expulsão, como a imprensa vem chamando, do candidato a vereador Edson Cobel, o cigano do Podemos. Relembrando rapidamente, cigano é do Podemos e o Podemos está com o doutor Guilherme, que é candidato a prefeito nessa cidade. Cigano tomou a decisão de deixar o doutor Guilherme e marchar com o Chiquinho FC. A partir de então, o Podemos pediu a desfiliação dele. Esse caso chegou à justiça, como nós aqui bem dissemos. Cobel teve três dias para se defender, defendeu-se. Hoje saiu a sentença, quem nos enviou essa sentença foi o próprio advogado do Edson Cobel. O que diz a sentença? Ok para Edson Cobel, ele continua no Podemos. Com que razão? O que o juiz disse para dizer, não, ele não vai ser desfiliado? O juiz encontrou um erro no procedimento do Podemos. Qual foi o erro? Não deram a Edson Cobel o direito de se defender dentro do partido. Em razão disso, o juiz eleitoral, doutor Corban Filho, disse, está errado. Constitucionalmente, ele precisava ser ouvido, se defender, ter ampla defesa. E isso não ocorreu. Uma outra coisa dentro desse processo é que a defesa do Edson Cobel também fez um pedido que a gente chama de reconvenção. O que é a reconvenção? O natural de qualquer processo é eu entrar contra você, ou você entrar contra mim, e eu entrei contra você, você vai se defender. Ok? Quando nessa defesa você faz um pedido contra mim, isso é chamado de reconvenção. O Edson Cobel pediu que houvesse uma intervenção do Podemos Estadual no Podemos Municipal. O juiz negou isso. Disse, olha, isso é uma questão interna corpores, é uma questão interna, de dentro do partido. A justiça eleitoral, infelizmente, não vai poder interferir. E negou para o Edson Cobel. Resumo, Edson Cobel continua no Podemos por decisão judicial. Ainda pode recorrer? Pode, como tudo no Brasil. Mas a decisão de hoje, de agora, Edson Cobel, continua no Podemos, porque o Podemos não deu a ele, no ato de desfiliação, o direito de se defender. Ok? A gente segue acompanhando. O D-O-D-O-D-O-G O D-O-D-O-D-O-D-O-D-O-D-O. E aí